Barulho! Aquela colcha de retabios que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço, foi costurada Serviu para o nosso abrigo, em nossa pobreza Aquela colcha de retabios que tu fizeste Está bem guardada Agora na vida minha que estás vivendo Terás como agassar um colcha de sedil Mas quando chegar o frio do teu corpo enfermo Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não te lembras dos dias amados Que junto de mim fizeste um lindo trabalho Se nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que hoje não te lembrar da colcha de retabios Agora na vida minha que estás vivendo Terás como agassar um colcha de sedil Mas quando chegar o frio do teu corpo enfermo Tu hás de lembrar da colcha E também de mim Muito obrigado